A energia elétrica começou a ser restabelecida na Venezuela. O país passa pelo quinto apagão do ano. Segundo o jornal El Nacional, todos os 23 estados foram atingidos, além da capital Caracas. De acordo com a agência internacional Reuters, o número seria menor, 14 unidades da federação. A pane no sistema elétrico começou ontem e hoje a energia foi restabelecida parcialmente. O governo pediu para que nos locais afetados a população permaneça em casa até que a situação seja normalizada. Trabalhadores foram dispensados e aulas canceladas na rede pública. O presidente Nicolás Maduro disse que o blackout foi causado por um ataque criminoso a uma hidrelétrica do país. Já o opositor e presidente autoproclamado Juan Guaidó diz que a falta de luz é produto de corrupção e incapacidade do regime.